Todas as manhãs quando eu acordo Eu me lembro de você Todos os momentos do meu dia Não consigo te esquecer Diga meu amor o que é que eu faço Pra não lembrar do teu abraço Eu preciso te esquecer Entro no meu carro Ligo o rádio Uma canção me traz você Todo o que eu vejo de bonito Se parece com você Diga meu amor o que é que eu faço Eu preciso arrebentar de vez os laços Que me prendem a você Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudades no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudades no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Vem pra mim Sempre nos lugares onde vou Alguém pergunta por você Paro no sinal e olho a rua Na esperança de te ver Diga meu amor o que é que eu faço Tudo faz lembrar você Onde eu passo Eu preciso te esquecer Chuva fina no meu parabrisa Vento de saudades no meu parabrisa Vento de saudades no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão E a chuva no meu parabrisa Vento de saudades no meu peito Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Sempre nos lugares onde vou Alguém pergunta por você Paro no meu parabrisa Vento de saudades no meu parabrisa Vento de saudades no meu parabrisa Vento de saudades no meu peito Vento de saudades no meu peito Visibilidade distorcida Vento de saudades no meu parabrisa Vento de saudades no meu parabrisa Vento de saudades no meu parabrisa Visibilidade distorcida Pela lágrima caída Pela dor da solidão Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Amor pra sempre Esses seus cabelos pretos que me faz bem Quando não tenho Fico doente Se você não existisse, iria te inventar Na forma de um anjo, mas me viria te amar Eu respiro você Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história Eu não me imaginava sem você Meu bem querer Amor pra sempre Só esses cabelos pretos que me faz bem Quando não tenho Fico doente Fico doente Se você não existisse, iria te inventar Na forma de um anjo, mas me viria te amar Eu respiro você Eu respiro você Se você não existir Se você não existisse, iria te inventar Se você não existisse, iria te inventar Na forma de um anjo, mas me viria te amar Eu respiro você Só você não existir Só você não existir Só você não sabe o quanto eu te quero bem Vou te fazer a minha vítima, minha refém Você está sempre presente na memória Quero eternizar você na minha história Me chegando também o gaitaço Quero eternizar você 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 Quero eternizar você